Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Bom dia, muito, muito especial para você, seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus Lanterlings, que hoje nós vamos bater um papo, conversar, né? Vamos fazer uma programação totalmente diferente hoje, para que nós possamos ou podemos entender os objetivos que estão acontecendo Das pessoas, de tudo que está rolando no mundo atual em maio de 2021 Hoje, iniciamos o mês de maio já, com os mesmos problemas até do começo de março de 2020 Muito antes de fevereiro de 2020, eu estou falando, gente Mas, o que acontece? Fevereiro de 2020 para cá, vem, 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 nós estamos agora em maio de 2021 E os problemas, os problemas estão aí, né? O que acontece? Acontece que as pessoas, infelizmente, até os meios de comunicação Pessoas da comunicação mesmo, pessoas grandes Que parecem que são os profetas do caos Não trazem coisas boas, notícias boas Nós estamos, nós estamos na presença do Senhor nosso Deus E temos que acreditar e confiar que tudo vai dar certo O Senhor já abençoou os laboratórios, as pessoas para que sejam Inspiradas pelo Espírito Santo de Deus A mão de Deus está nesse negócio Incentivando-os, dando sabedoria para eles criarem remédios e vacinas Para que nós possamos sair disto aí tudo Gente, as pestilências estão escritas nos livros de Mateus 24, Lucas 21 E tantos outros, tantas palavras da Bíblia que nos alerta, nos ensina Até o Apocalipse nos diz tudo isso das pestilências De tudo que poderia acontecer e está acontecendo Nós que, às vezes, realmente estamos despreparados E não buscamos em Deus saber o motivo, as consequências Como Ele nos protege, como Ele nos livra Como nós podemos fazer para suportar todas essas situações difíceis Que quem nos protege, quem nos livra é Deus Não é máscara, não é álcool gel, sabe? Não é nada disso, não Mas é o joelho no chão que nos protege A oração é buscarmos a Deus Temos que acreditar e confiar O fato é que em 2021, Paulo, nós estamos vivendo Que hoje já se inicia o mês de maio 2021 é um ano de bênçãos para a nossa vida, gente Já estão caindo demais os números de pessoas contaminadas Para a glória de Deus, tem países que já estão tirando as máscaras Por mais que nós gostemos de acreditar Que as coisas que aconteceram foi um alerta para nós Mas esse 2021 é um ano que já estamos com Se 2020 foi um ano cheio de problemas 2021, os problemas, às vezes, não desaparecerão Mas nós temos que ser fortes, completamente fortes Termos calma Nosso intuito não é desanimar Nossa vida não desanimarmos por todos os momentos Por todas as coisas que nós estamos passando Mas justamente termos forças para lutar e ir adiante Porque o nosso general é Jesus Cristo Ele é a frente Tudo isso está escrito que ia acontecer Mas, às vezes, nós fazemos justamente ao contrário Mesmo em um ano caótico Como 2020, foi um ano terrível, né? Meu Deus, vamos melhorar em 2021 Muitas coisas boas aconteceram Com hábitos de generosidade das pessoas Ajudando um ao seu próximo Isso é bom, isso é ótimo Esses olhos de Deus, aos olhos do Senhor Estamos procurando fazer as coisas certas Ajudando o nosso próximo Nós precisamos orar para que Deus Possa incluir o poder da cura dos nossos corações Para que nós possamos ficar livres desse Covid Dessas doenças, pestilências Dengues, todas essas pestes, essas pragas Que apareceram, o que está escrito A natureza, a cura de tudo o que está acontecendo As pessoas pararem de desmatar A natureza é a criação de Deus Não é a criação do homem O homem não tem direito nenhum a desmatar Para que seja acometido todo o fim dos problemas Que muito associam-se aos nossos planetas Ao nosso planeta e às coisas que nós fazemos, né? Nós precisamos ter palavras de esperança Em nossa vida, em nosso coração A gente liga a televisão Meu Deus do céu, que a gente escuta Não é só nenhuma emissora que gosta muito de falar De mortes, não Mas muitas emissoras, eu vejo, eu assisto todas E às vezes a pessoa está fazendo o programa E está falando que vem Nós tivemos o Covid A primeira onda, a segunda onda A terceira onda, essas coisas assim, né? É isso que eles falam com prazer Eles falam profeta do caos Falam com prazer Isso não é bom para a gente Precisamos profetizar coisas boas Pedir, dobrar os nossos joelhos Segunda Crônicas 7,14 Deus pede para que nós oremos Nos afastemos do pecado Para que Deus cure a nação Mas as pessoas, os profetas do caos Que nós vemos tantos aí nas televisões Já dizem que Por exemplo, hoje em maio de 2021 O Brasil passou pela pior fase que teve da Covid Glória a Deus que Em nome do Senhor Jesus Cristo Que isso tudo vai passar Hoje quem é que é o problema? Quem é que está passando por diversos problemas Mas piores É a Índia A Índia é um dos mais O maior fabricante de remédio do mundo Remédio, vacina e a Índia É como a Índia Todos esses remédios que você toma Vem da Índia e vem da China Então, meu amado irmão Nós vamos chegar lá, viu? Não sai desse vídeo Fica aqui comigo, tá bom? E o que acontece? Como eles são os maiores produtores de remédio E de vacina Você toma remédio Porque vem da Índia E as outras coisas Vem da China Então, como se lá na própria Índia Está acontecendo os piores casos Coisas terríveis Aumentou Era no Brasil Agora foi para a Índia Então, meu amado irmão As coisas estão difíceis O que nós precisamos fazer? Dobrar os nossos joelhos Pedir a Deus Que afaste esse maldito vírus Essas coisas Para que passem Aí o que acontece? Vem os profetas do caos Os profetas que não tem nada a ver Às vezes nem acreditam em Deus E ficam lançando essas coisas Não dobram os seus joelhos É ruim isso aí para nós Não dobram os seus joelhos O que eles falaram? Falaram que vem uma cepa aí Olha só o que eles falam Vem uma cepa perigosa Que diz que a pessoa entra no hospital Num dia e no outro dia até falece Então, se esses profetas lançam essas coisas Meu amado irmão Olha Quando chegar essa vacina Já tome, tá? Quando chegar a vacina Para você Toma a vacina Se proteja Porque essa vacina Foi uma inspiração de Deus Para que nós possamos Sair desse problema O livro do Apocalipse Mesmo nos diz Que o Senhor Ele Ele nos perdoa Ele nos salva Jesus Cristo está voltando Tantas palavras De ânimo Palavras de bênçãos Nas nossas vidas Que temos Às vezes nós temos A gente fez um trabalho Do livro do Apocalipse Aí E vamos continuar Nós só estamos estudando Para não falar coisas erradas Que não pode falar coisa errada Tem que falar coisa certa O Evangelho de Cristo Tem que ser um Evangelho genuíno Perfeito Para que você possa entender A palavra de Deus Mas o que acontece? Eles lançam essas coisas Dizendo Ah, vai piorar Vai piorar Pô, vai piorar mesmo Mas o que nós temos que falar? Proteja-nos Ó Senhor Nosso Deus Proteja-nos Dessa maldita doença Dá-nos força Nos inspire Para que nós possamos Fazer as coisas certas Perdoa os nossos pecados Que nós vamos sair dessa Em nome do Senhor Jesus Cristo É passageiro Não é o fim ainda O Senhor diz-nos Na sua palavra Ele voltará Mas ainda não é o fim Não é o momento Ele sabe o momento Que Ele vem Só Deus sabe o momento Que o Senhor Jesus Cristo Vem buscar a sua igreja Buscar o seu povo Enquanto isso Você ore Fique em oração Vigia Meu amado irmão Para que você não caia em tentação Muitos falsos Cristos virão O anticristo Tantas coisas que As pessoas fazem Coisas erradas O pecado predominando A violência Mesmo em meio de Covid Os bandidos não param De assaltar De matar Roubar e destruir João 10, 10 Mas Jesus Cristo Nosso Deus Nosso Senhor Ele veio Para nos dar vida E vida em abundância Você precisa sair da sua casa Dobre seus joelhos Põe sua máscara Ou usa álcool gel Faça Como o Ministério da Saúde Nisso Tome sua vacina Tome remédio Não sei se proteja Vitamina D Sol Você tem que se proteger Eu uso duas máscaras Eu uso duas máscaras E vou Para a glória de Deus Quando eu saio É porque eu preciso mesmo Fazer alguma coisa As vezes nós ficamos estressados As vezes nós ficamos estressados Fica dentro de casa Sozinho parado Sem fazer nada E eu preciso sair Tomar um sol E a gente sai Mas com isolamento Bem distante De todo mundo E mesmo assim Eu uso duas máscaras Um medo danado Mas confiando Proteção a Deus E esses profetas do caos Lançam coisas aí Para quando você ver Muita coisa triste Fica falando em morte Um monte de coisa E desliga a TV Sai fora Põe um hino Vai louvar a Deus Dobre os seus joelhos Vai orar Você precisa estar em contato Com Deus Para que Deus possa Proteger ainda mais A sua vida Ele nos protege já Deus é o Senhor nosso Deus Que está nos protegendo De todo o mal Mas faça isso Dobre os seus joelhos Aceite A palavra de Deus Aceite ao Senhor Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Da sua vida Porque Quando você imaginaria Que aconteceria isso Ninguém Todo mundo Pegou de surpresa O mundo parou Surpresa E agora Como vai ser nossa vida Daqui por diante A internet predominando Shows dos cantores Não fazem mais shows Agora é só live Tudo live As igrejas fecharam É live Tudo O mundo está mudando Gente Nós precisamos mudar também E acompanhar Tudo o que está acontecendo Mediante a palavra de Deus Força Tudo 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 que acontecer Pode acontecer de tudo Pode cair montes Raios Trovões O céu As estruturas do céu Serem abaladas Não se preocupe Creia em Cristo Jesus Creia na palavra de Deus Aceite a Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Da sua vida Porque tudo isto Vai acontecer Pede sua Bíblia Leia o livro De Mateus 24 Lucas 21 E tantos outros livros Leia o livro do Apocalipse Que é muito escrito em símbolos Simbologias É Águas Montanhas É Carneiros com chifres Cavalo branco Cavalo vermelho Cavalo preto Cavalo cinza Marrom Amarelo Todas as cores E muitas coisas Mas também tem a glória de Deus Tem a visão de João No qual O Senhor Jesus Cristo Recebeu de Deus A revelação E deu para o apóstolo João Para que ele revelasse ao povo de Deus Você para entender o livro do Apocalipse Você precisa estar fazendo parte do povo de Deus Abandonar o pecado terrível que você comete Você só gosta de balada Você não busca Deus Você não tem tempo para Deus É só balada Shows Bebedeiras Prostituição Muitas coisas Feitiçarias Idolatrias Tantas coisas Não sou eu que estou falando É a Bíblia A palavra de Deus Que nos diz Que muitos dessas pessoas Ficaram de fora Da salvação Do reino de Deus Porque fazem Coisas totalmente Abomináveis Que Deus não aprova Imagina o João Batista Aquele mensageiro Mensageiro Você sabe que a tradução do mensageiro É anjo, né? O anjo de Deus O mensageiro Preparai o caminho do Senhor Como que ele tratava Aqueles grandões, né? Aqueles que se dizem fariseus Homens da lei Os grandões da igreja Como que ele tratava aqueles homens? Raça de víboras E hoje O que que aconteceria com o João Batista, hein? Se ele estivesse hoje pregando esta palavra Dizendo pra vocês Raça de víboras Vocês estão pecando Estão deixando o coração de Deus triste Se afaste do pecado E apontar o pecado Como apontou o pecado de Herodias Herodes Aqueles grandões lá Do Império Romano Como que você acha que ele iria tratar você Como muitos pastores Muitas pessoas Pregam a palavra de Deus Verdadeiramente Um evangelho genuíno Outros já não pregam Outros já pregam totalmente Um evangelho anátima Outros passam a mão na cabeça De pecadores Isso mesmo, meu filho Minha filha Isso mesmo Continue pecando São totalmente contra a palavra de Deus Isso não é obra de Deus A obra de Deus Ela Você Quando um pai corrige um filho É porque o pai ama aquele filho E o pai corrige Fala Filho, você está fazendo uma coisa errada Não faça mais isso Não faça isso Às vezes ele fala Duro No meu tempo era cinto Eu já tomava uma cintada Nunca me deixou Fora do que eu sou Pra ser uma pessoa Não sou justo Deus ele gosta de pessoas justas Tudo bem A gente não é justo A gente é pecador Mas nós procuramos fazer A nossa parte Em tentar Pelo menos Buscar e agradar O coração de Deus Parando com muitas coisas erradas Que doutrora nós fazíamos Ou fazemos ainda Mediante Como eu disse pra você Às vezes nós somos enganados E cometemos coisas Mas muitas coisas terríveis Quando a gente aceita O Senhor Jesus Cristo Em nossa vida O Espírito Santo De Deus Ele passa a nos vigiar A nos corrigir A nos instruir E nós Começamos a fazer As coisas Mais certas Buscarmos a santidade Conforme o Senhor Nos pede Buscar a santidade Pra ser de santo Assim como eu sou Diz o Senhor Jesus Cristo E nós somos pecadores Gente Nós não temos Saída Nós fomos nascidos No fruto do pecado Nos tempos Conforme foi Nos tempos de Adão O pecado Predominou Até Até Deus se calar Com esses homens Pecadores Que não queriam Saber de Deus Fazendo as coisas Totalmente erradas Muitas coisas aconteceram Que se eu fosse contar aqui Não daria o vídeo também Seria muito grande Mas o pecado Predomina Desde os tempos de Adão E até os nossos dias Durante os nossos dias Dos dias de hoje Ou seja Ninguém vai parar de pecar Muitas pessoas vão pecar Mas Outrora Nós estávamos mortos Dos nossos delitos Dos nossos pecados Mortos Gente Não tínhamos salvação Iríamos todos Para o buraco E já era Mas Deus Com seu amor Imenso Porque ele nos criou Conforme a sua imagem Conforme a sua semelhança A imagem de Deus Todo poderoso Nosso Deus Fomos criados Deus No sopro de vida Nos tornamos Alma vivente Temos corpo Alma e espírito E Deus Com seu amor Imenso Para nos salvar Ele enviou Jesus Cristo Para morrer No madeiro Na cruz do calvário Para nos libertar Dos nossos pecados Perdoar Os nossos pecados Nos salvar Nos dar vida eterna Escrever o nosso nome No livro da vida Ele diz Eu vim para que todos Tenham vida E a tenham Em abundância Meu amado irmão Minha amada irmã O fato é que Outrora Como estávamos mortos Não tínhamos como Conseguir a salvação A vida eterna Ressuscitar Ser pessoas Salvas De vestes brancas Lavadas e remidas Pelo sangue De Jesus Cristo Pelo sangue Do Cordeiro Outrora Não tínhamos Solução nenhuma Para a nossa vida Mas Mas Com seu amor imenso Deus Nosso Deus Todo poderoso Ele é onipresente Onisciente Onipotente Ele Com seu amor imenso Ele enviou Jesus Cristo E disse A palavra de Deus Nos diz assim Que Deus Amou o mundo De tal maneira Olha só Deus amou o mundo De tal maneira O mundo somos nós Ele não enviou Jesus Para terra Árvores Não Natureza Não Ele enviou para nós Todos nós Deus enviou Seu filho Jesus Cristo Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que enviou Seu filho Jesus Cristo Para que todo aquele Que nele crê Viu Você precisa crer nele Ter fé Confiar Acreditar Para todo aquele Que nele crê Não pereça Não morra Mas tenha A vida eterna Oh glória a Deus Não é difícil Meu amado irmão Minha amada irmã De você entender Muitos adoram Outros deuses É Inventam deuses Para eles Fazem deuses Constroem Deuses de madeira De gesso Que não podem falar Não podem cheirar Não podem andar Você as vezes Tem que carregar O seu próprio Deus Ao contrário Meu Deus do céu É o contrário Que Deus Ele que nos carrega Deus é poderoso Ele que nos leva Mediante o seu caminho Jesus Cristo é o caminho A verdade E a vida Esse Deus poderoso Que nos dirige A nossa vida Que nos salva Nos liberta E nos carrega Eu vou falar Carrega nos seus braços Ele nos coloca Nos seus braços E nos dá A vida eterna Jesus Cristo Ressuscitou Ele morreu Deu sua vida Cumpriu A palavra do Pai Em favor De todos nós Ele reviveu A nossa vida Nos deu ânimo Nos deu esperança Jesus Cristo O Senhor Nosso Deus Todo poderoso Que morreu no madeiro Daquela cruz Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou Todos viram Todos lá viram Muitas pessoas As vezes colocam foto De um homem Aí dizendo Que é Jesus Não é Jesus E muitas outras fotos As vezes colocam foto De uma pessoa Lá E se ajoelha Cuidado gente Não façam isso Deus é espírito Importa que os seus adoradores Você que adora a Deus Adore-o Em espírito Em verdade Não vai atrás De foto Fotografia Porque ninguém viu Ninguém viu a face De Jesus Cristo Ninguém viu a face De Deus Ninguém viu Não pode dizer Que é As vezes colocam Aquele ator lá O Robert Powell Lá do Dos Franco Zeffirelli Do filme Jesus de Nazaré Eu assisti duas vezes No cinema Esse filme É um maravilhoso filme Mas não é Jesus É um ator Então as pessoas colocam A foto do Robert Powell E diz Posso entrar na sua casa? Meu Deus do céu Não faça isso O Robert Powell Que Deus Para a glória de Deus Ele deve estar com quase 100 anos já Entendeu? Mas para a glória de Deus É um ator Que fez um trabalho Sim, tudo bem Mas não é Jesus Cristo Ninguém viu a face de Deus Não é aquela música Não creio Não creio Não creio No Cristo vencido Cheio de amargura Sem glute de dor Eu creio Num Cristo De rosto alegre Eu creio Em Jesus Ele é vencedor Então Meu amado irmão Não vá Atrás de foto Cuidado Para você não ser enganado A palavra de Deus Ela nos alerta Muito sobre isso Os tempos São difíceis As coisas estão Complicando Muitos Cristos Virão em meu nome Muitos pastores De igrejas Neopentecostais Ficam pregando dinheiro Apartamento Carro de luxo Empresa Esse evangelho furado Não vai atrás disso O evangelho de Cristo É salvação de almas O que Deus Está interessado Em salvar a sua alma Jesus Cristo morreu Foi para salvar a sua alma Não foi para te dar carro De luxo Não Foi para salvar a sua alma Não você não tem direito Lógico Corre atrás da bola Trabalha E prospera Seja próspero Mas Deus te dá O que você precisa Não o que você quer Mas Deus te dá O que você precisa Então meu amado irmão Minha amada irmã Hoje é o dia De você fazer Uma reflexão Na sua vida Saber o que você quer Olha Vou avisar para você Não vai ficar fácil Não viu As coisas não estão fáceis Você tem que tomar Uma decisão Na sua vida Ou você vai Para Deus Ou não vai Vai para o outro lado Depois você vai Sofrendo as consequências Eu estou falando Para você Porque eu me preocupo Com você Porque é o que está acontecendo Gente Lembra dos tempos De Moisés Moisés falou Quem é do lado Quem está com Deus Fica do lado direito Entendeu Quem não é de Deus Fica do lado esquerdo Aí dividiram-se Muitos do lado E é o que vai acontecer também Muitos do lado direito Aceitando o evangelho de Deus Aceitando a Jesus Cristo Aceitando ao Senhor Nosso Deus E ao Espírito Santo E outros Aceitando o mundo E o mundo Jaz no maligno Vão afundar também Conforme foi tragado Aquele povo lá Então o que está acontecendo Justamente o povo Está pecando demais O pecado está predominando E Deus Aí Como que Deus vai Livrar você E não manda Não vem esse Covid Deus interrompe já Mas por que? Por causa do estamento Do pecado O que fizeram? Esses carnavales O que fizeram? Muitas coisas Parada não sei o que Parada não sei o que Faz a sua parada Você com Deus Mas não mexe Com a religião de ninguém É perigoso Você mexer com as coisas de Deus Você vai sofrer as consequências É ruim Não faça isso Quem é desse time aí Que quer fazer essas paradas Façam Problema de vocês A gente não tem que se meter não O livre-arbítrio está aí Mas não mexa Não mexa com a fé de ninguém Não mexa com religião Porque senão Vocês vão pagar O preço muito alto Já estão pagando Entendeu? Aqueles que blasfemaram Já sumiram Sumiu tudo E as consequências Chegou agora o preço Para a gente pagar Entendeu? E nós vamos dobrar Nos nossos joelhos Pedir a Deus Que nos proteja Porque nós queremos O bem de todos Queremos que todos Venham a sua fome Peste Quantas pessoas Estão fazendo campanhas Para contra a fome Pessoas que não Às vezes estão sendo Até despejadas Das suas casas Meu Deus Isso é triste gente É uma coisa muito triste Muitas pessoas estão Pessoas que tem dinheiro Né? Estão gente que tem dinheiro Estão nas boates Estão nas festas clandestinas Enquanto o povo Está sofrendo Pessoas indo a óbito E muitos comemorando Esse é o resultado Do fim dos tempos O fim do mundo O fim dos tempos Mas o Senhor diz Em sua palavra Que ainda não é o fim Meu Deus do céu Poderia colocar até Um tema Nesse programa Ainda não é o fim Ainda acontecerão Muitas coisas Por isso que eu falo Por isso que eu falo Para vocês Se prepara Entrega teu caminho Ao Senhor Aceite a Jesus Cristo Como o Senhor e Salvador Da sua vida Procure uma igreja Já estão abrindo as igrejas Vá na igreja Uma igreja séria Uma igreja que professa A verdadeira fé Em Cristo Jesus Que tem a palavra Genuína Que pregue Não fique pregando dinheiro O dinheiro não faz parte Do evangelho Não faz parte O evangelho faz O dinheiro faz parte De ajuda A ajuda Você tem que ajudar Porque usufrui também Você usufrui Você tem que ajudar Se quiser dar o dismo Dá Dá oferta Mas quando chegar lá E começar a pregar De dinheiro Cai fora Não volte mais Então Porque Está difícil gente Ninguém tem dinheiro Está todo mundo Na pendura aí Todo mundo na pendura Entendeu Eu sei que tem muitas igrejas Também que estão sofrendo As consequências De tudo que está acontecendo Eu sei disso Mas Tem pessoas Que não estão nem aí Querem sugar você Então toma cuidado Nós estamos no fim do tempo O mundo jaz no maligno Mas O Senhor Jesus Cristo Morreu na cruz Para nos salvar Meu amado irmão Minha amada irmã Eu espero que Que essa palavra Tenha servido Para você fazer Uma reflexão Na sua vida Porque já estamos Até acabando O programa já Tá bom Mas eu quero Fazer um pedido Para você Me ajude aí Inscreva-se Nesse canal Nosso canalzinho Do Youtube Tá bom Está crescendo Para a glória de Deus Inscreva-se Nos ajude Compartilhe Clica no sininho No gostei Você me ajudando Até o Youtube Também me ajuda Tá bom Que Deus abençoe Sua vida Sua casa Sua família E não deixe Não se esqueça De todo dia Dobrar os seus joelhos Na presença de Deus Peça a Deus Entendimento Peça proteção Ore o Salmo Salmo 23 De prosperidade Salmo 91 De proteção E Deus Deus vai Com certeza Atender os pedidos Do coração Conforme a sua necessidade Conforme ele saber Ele sabe de tudo E ver o que é melhor Para você Então acredite Confie Deus é Espírito Pode que seus adoradores O adorem Espírito Em verdade Mas ele está Ele está tão próximo De você Que você Que você Às vezes Senhor nosso Deus Esteja sempre Sempre com você Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Tá bom Deus abençoe E até o próximo programa Tem mais dois vídeos aí Se puder assistir Tá bom Aí ó Aparecendo aí Tá Assistam aí Deus abençoe Tchau, tchau Paz do Senhor Vida de amor Vida de amor Tchau, tchau